Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje eu vou falar deste livro aqui, A Construção da Maldade, como ocorreu a destruição da segurança pública brasileira, do grande Roberto Mota. A ideia do livro é destruir as mentiras contadas já há muitos anos sobre a criminalidade. A ideia é explicar as origens da crise de segurança pública que o Brasil enfrenta. E, claro, apontar soluções. O Roberto Mota vocês devem conhecer da televisão, atualmente ele é comentarista da Jovem Pan News. O Mota é um engenheiro que estuda a questão da segurança pública há muito tempo. E o que o levou a ter esse interesse, inicialmente, foi, o que todos nós sentimos, a indignação com a rotina de medo que os brasileiros vivem todos os dias. Ele se aproximou do procurador de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, e passou a ter contato com pessoas que levam a sério, a sério mesmo, o combate à criminalidade. Policiais, delegados, juízes, desembargadores, promotores, procuradores e também cidadãos comuns. O Mota acabou coordenando a área de segurança pública do Rio de Janeiro, depois da intervenção federal, ali em 2018, e assumiu por um curto período a Secretaria de Segurança Pública do Rio. E ele afirma que a solução para a criminalidade é possível, e em pouco tempo, mesmo que haja, como ele chama, um ecossistema de organizações e profetas que vivem de vender o apocalipse e de dizer que a crise da criminalidade do Brasil não tem remédio. Para isso, é preciso primeiro falar do problema, mas com base em dados reais, em fatos, buscando análises de quem está na linha de frente dessa guerra, sem ideologias furadas. O livro traz várias estatísticas, comparativos dos números da criminalidade do Brasil com os de outros países e histórias reais de crimes, com o enfoque principal nas vítimas. Claro que o Mota defende tolerância zero a crimes e a punição a todos eles, dos menores aos mais graves. É como ele explica no livro, a corrupção, a desordem urbana, o crime que acontece em qualquer hora e lugar e a inacreditável tomada de territórios de nossas cidades por narcotraficantes são sintomas de uma mesma causa raiz, a impunidade. Não dá para aceitar a ideia de que a punição de criminosos é um atentado aos direitos humanos. Então, o que a gente precisa entender é que o mal que aflige o Brasil não é a violência, é o crime. Alguns dados do livro. O Brasil chegou a ter uma taxa de homicídios de 31,6 crimes por 100 mil habitantes, três vezes mais do que regiões de guerra, como Iraque, Sudão, Afeganistão, Somália, 31,6 assassinatos por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, o índice fica em torno de 5,3, na Inglaterra, 1,2 e na Alemanha, 1. E no Brasil, apenas 8% dos assassinatos são esclarecidos. Nos Estados Unidos, são 62%. O número de assaltos praticados no Brasil também é assustador. Quatro assaltos por minuto. Aí o livro vai derrubando aquela historinha de que prender não adianta. Infelizmente, quem pensa assim é maioria, como escreve o Mota. Na sociedade, na mídia e no meio acadêmico, o debate sobre crime parece se resumir a duas posições. O lado, totalmente majoritário e hegemônico, que vê no criminoso um anjo caído à espera de regeneração completa, e o outro do bandido bom é bandido morto. É difícil encontrar uma posição em que se reconheça que o principal instrumento de combate ao crime são punições adequadas previstas em lei e aplicadas de forma consistente e rápida. Uma posição que entenda também que alguns indivíduos, ao cometerem certos crimes, passaram de um ponto sem retorno e jamais poderão ser readmitidos de volta à sociedade. Mas o Brasil tem, na sua legislação penal, grandes absurdos. A audiência de custódia, por exemplo, é uma audiência pró-bandido e contra a polícia. Tem de ser realizada em até 24 horas depois da prisão e a maioria dos presos é solta nessa audiência. Quando há condenação, quase sempre, a justiça dá preferência à pena mínima prevista em lei. Aí tem a progressão de regime. Todo criminoso tem o direito de voltar às ruas depois de cumprir apenas uma pequena parte da pena a qual foi condenado. E aí tem as saidinhas, as visitas íntimas, o auxílio-reclusão, o livro, daqui a capa de novo, critica tudo isso. Critica a demonização da polícia, das forças de segurança e, claro, a bandidolatria. Trecho do livro. O determinismo marxista acadêmico e o emaranhado de teorias sem sentido, produzidas por especialistas sem nenhuma experiência real em policiamento, resultam na impossibilidade de ações práticas contra o crime. O criminoso é o produto de uma sociedade injusta e não tem responsabilidade por suas escolhas. O crime não é resultado de escolhas individuais. A culpa e a responsabilidade são da sociedade. É muita ideologia sem nexo, destruidora, contribuindo para o aumento da criminalidade. O livro faz críticas pesadas e necessárias à atuação de ONGs que manipulam estatísticas, influenciam a mídia, a opinião pública, os meios acadêmicos. Faz críticas à interferência do STF na política de segurança pública, proibindo, por exemplo, operações policiais. Acaba com um papinho de que o Brasil tem presos demais. Não tem. Os dados estão no livro. E outra, o Mota também prova que a maioria dos condenados por crimes leves, sem violência, nunca bota os pés numa penitenciária. A construção da maldade, aqui de novo, acaba com o papinho de que prisão é para ressocializar. Não é. Isso é muito difícil em qualquer país. Prisão é para punir, para tirar da sociedade os criminosos. Ah, mas custa muito caro. Não. Custa muito mais não prender. Olha esses dados da Grã-Bretanha, que o Mota cita. Lá, o custo dos crimes chegou, em um ano, a 60 bilhões de libras. O custo total das prisões britânicas está em torno de 3 bilhões de libras. Nos Estados Unidos, está provado que cada criminoso preso representa, em média, uma redução de 15 crimes patrimoniais. Furto, roubo, assalto, receptação. E é fato, quanto mais criminosos são presos, mais seguras ficam as ruas. É assim em qualquer lugar do mundo. O livro também deixa muito claro que não existe relação direta de causa e efeito entre pobreza e criminalidade violenta. O Mota cita os seguintes números. Em um período de 10 anos, a renda média dos estados do Nordeste aumentou 28%. E a taxa de homicídios subiu de 215% a 300% no mesmo período. Vou citar mais um trecho do livro. As punições aos criminosos diminuíram e os benefícios aos presos aumentaram. Adivinhe o que aconteceu com a criminalidade. Entre 1980 e 2015, o número de homicídios aumentou 400%. O criminoso não é um coitadinho. Ele não rouba, estupra ou mata porque é pobre. Ele fez uma escolha. A maioria dos pobres não comete crimes. Eles fazem outras escolhas. Sobre as drogas, vou ler mais algumas linhas do livro do Roberto Mota. Não há solução para o problema das drogas, muito menos por meio da legalização ou descriminalização. Drogas devem ser tratadas como uma combinação permanente de educação e repressão. Já chegando à parte das soluções para a criminalidade, o livro também critica muito o Estatuto da Criança e do Adolescente e a tal Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. E defende a redução da maioridade penal. Defende também a posse e o porte de armas. Olha o que o Mota diz. O desarmamento da população tem efeito contrário ao pretendido. Os criminosos ficam mais ousados e agressivos ao saber que o cidadão comum não tem como se defender. Mais um trecho. Só o Estado tem o poder e o dever de julgar e punir o criminoso. E isso não tem nada a ver com a legítima defesa armada, que é um direito inalienável do cidadão de bem. E vamos para a indicação, finalmente, do que deve ser feito para que a criminalidade diminua no Brasil. O Roberto Mota propõe a reforma da legislação penal. A audiência de custódia passa a ser uma audiência de instrução do processo. Não ouviria apenas o preso, mas também a vítima, as vítimas, testemunhas, policiais. E tem muito mais. Fim da progressão de pena, do auxílio-reclusão, das saídinhas, da visita íntima, da diminuição de pena por quantidade de livros lidos pelo preso, porque tem isso também. Fim do limite de tempo de prisão, e por aí vai. Também faz parte das soluções o aumento significativo da capacidade e melhoria das condições dos presídios. Sim, é preciso prender mais. E, claro, investir mais na polícia, nas forças de segurança. A construção da maldade, do Roberto Mota, é um livro completo sobre segurança pública, sobre combate à criminalidade, e o livro está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Mais uma vez, agradeço pela atenção de todos vocês, e até a próxima resenha literária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.